Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui trazer pra vocês uma make inspirada no Rock in Rio Na verdade eu não tenho nada de rock, mas é pra fazer pro festival Eu me inspirei muito nas pessoas do Coachella e na palheta de cores que eu acho que vai ser super tendência agora no verão Que é principalmente o vermelho e o rosa e o roxo Hoje eu fiz a maquiagem com tons rosinhas e também com um pouquinho de roxinho que eu acho que fica lindo E é isso, se você é novo aqui no canal não esquece de se inscrever É só apertar o botãozinho vermelho que tem aqui embaixo, você sempre acompanha tudo de novo que tem por aqui Também ativa as notificações porque o YouTube te avisa quando tem vídeo novo aqui Me siga lá nas redes sociais pra sempre acompanhar tudo que eu posto por aqui Não esquece de deixar o seu like aqui se você já gostou da ideia desse vídeo e vamos começar Vamos começar... Vou começar pela pele, eu vou fazer uma pele super normal Uma pele que eu sempre faço aqui no canal Não vou dar tanto foco para a pele, vou dar mais foco para os olhos Que eu acho que é a parte mais legal da make Vou aplicar esse primer aqui da Debalme no rosto todo Porque é super importante o primer nesses festivais, né? Que a gente soa, que a gente pula Em seguida eu vou aplicar essa base da Quindis Berenice Que é uma base de alta cobertura e ela dura muito tempo na pele E aí agora eu vou preencher as sobrancelhas com o kit de sobrancelhas da Quindis Berenice também Que é legal, ó, só dar uma limpadinha aqui com a sobrancelha Vou aplicar esse corretivo aqui da Fit Me E aí eu só expirro ele aqui e depois eu faço um triangulozinho Acho que tem produto aqui para os dois olhos Calculei errado Eu adoro a cobertura desse corretivo E aí eu já trago aqui para a pálpebra E vou passar um pó translúcido aqui para selar tudo isso Tomar cuidado na hora de você passar porquê Nesses lugares a gente quer muito o quê? Tirar fotos E aí o flash pode dourar Então é bom, assim, você tirar bastante do excesso E aí eu venho dando só algumas batidinhas, assim Vou aplicar esse primer aqui da Debalme Quanto mais a gente puder fazer para a maquiagem dourar, né? É melhor E aí vou vir também com um pozinho translúcido Ou com pó também Você pode usar um pó normal Só para matificar a pálpebra E não ficar com o cremoso atrapalhando Inclusive tem essas e várias outras dicas aqui no vídeo que eu fiz Com várias dicas para ajudar vocês Gente, pausa, para Estou fazendo clareamento Estou parecendo comercial de Colgate Não posso falar marca Mentira, posso sim Porque aqui não tem nenhum patrocínio Então tudo bem Vou usar essa palhetinha aqui da Debalme também E eu vou usar essa sombra, assim, rosinha Porque eu quero fazer uma sombra com rosa e roxo Porque está super tendência esses tons, assim, mais rosados Então eu vou fazer uma coisa, assim, mais... E aí eu vou pegar essa sombrinha aqui Só que como ela é, assim, pó e tal Ela, às vezes, não pigmenta tanto para o efeito que eu quero que ela fique Então eu vou dar uma molhadinha Ou com barba ou com água normal Vocês podem usar E aí eu vou usar essa sombra aqui O nome dela é Flirt Da palheta Nude Dude da Debalme Mas aí você pode usar qualquer sombra rosinha Que eu acho que vai super funcionar E aí eu aplico na pálpebra sem ordem Beautiful Aí agora eu vou vir com o mincelzinho de esfumar Super gordinho Que ajuda muito na hora de esfumar Porque ele é de esfumar Vou pegar essa sombra que está aqui no cantinho externo E vou começar a esfumar ela No sentido para dentro do olho Então não se preocupa muito com Para onde a sombra está indo Porque depois a gente pode ajeitar tudo isso Mas o importante que eu quero pegar É a base dessa sombra, sabe? O fundo dela Que é um rosado lindo E aí eu quero aproveitar para marcar o côncavo já Lógico que depois eu vou vir com outras Ela sai bastante da pigmentação dela aqui, ó Já saiu Mas depois eu venho, reaplico Só que eu aproveito esse tom do fundo dela Que fica meio que não tão brilhoso no côncavo Para conseguir marcar Festival tem cara, assim, de coisas meio que holográficas, né? E eu acho que esse tom de rosa Meio puxado para o roxo E uma maquiagem, assim, fica super bonito E aí agora eu vou fazer uma misturinha De duas sombras Essas aqui, ó Que são mais vermelhinhas E uma mais rosada Vou pegar mais da rosada Vou dar só um toquinho na vermelhinha E aí agora eu vou pegar também Nessa palhetinha aqui da Debalme Que é a Matte Matte Trimony Eu vou pegar uma sombra roxinha, tá vendo? Inclusive tem aqui também Um outro tom roxo Que eu vou usar depois Mas, ó Esse tom aqui, tá vendo? Que ele é um pouquinho mais aberto Do que esse aqui Então eu vou usar esse aqui Na pálpebra de cima E esse aqui na pálpebra aqui embaixo Que ele fica quase um preto Só que tem um fundinho Um berinjela mesmo E aí eu vou aplicar aqui No cantinho externo Essa berinjela aqui Dessa palhetinha Fazendo um Czinho aqui no olho, ó Você marca aqui Pente aos cílios E sobe aqui Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado Depois eu esfumo Eu vou pegar de novo a sombrinha Metalizada que eu usei Vou aplicar aqui, ó Aí você pode ir acrescentando Tanto a sombra berinjela Quanto a sombra rosinha O tanto que você achar Isso aqui depois a gente limpa E agora eu vou pegar de novo A sombrinha rosinha Vou passar aqui embaixo Não fiz tanta diferença Eu vou pegar um pouquinho daquela Que eu apliquei de glitter E aí eu vou pegar a sombrinha berinjela Que eu disse pra vocês E vou passar aqui Vou pegar o pincelzinho Que eu apliquei a base Vou dar só umas batidinhas aqui, ó Que sai aquele pozinho Que tava aqui Vou pegar um delineador em caneta E vou dar uma marcadinha aqui Bem rente aos cílios Porque pra mim Destaca o meu olhar E eu gosto bastante Agora eu vou só aplicar Cílios postiços Porque, né? Festival de Música Pede cílios postiços E já volto pra falar pra vocês Me sinto muito drag Com esses cílios Porque ele é muito power Mas tudo bem Aí eu vou aplicar aqui Esse lapisinho da Maybelline Que é bege Pra dar um destaque no olhar, ó Ele é muito bom Tô gostando muito dele E vou vir com um corretivo Pra iluminar aqui novamente Música Música E pra finalizar Vou aplicar esse batom aqui Da, quem disse, perinice Que é o Uvali Música 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 Então é isso, pessoal Eu espero muito Que vocês tenham gostado Dessa maquiagem Que tenham aproveitado aí Que consigam aproveitar No festival que tá vindo Não esquece de se inscrever Aqui no canal Se você ainda não é inscrito Deixa o seu like pra mim Que é super importante E a gente se vê no próximo vídeo Até lá Música